E aí, vocês conhecem a história da Chapeuzinho Vermelho? Claro que sim, é a minha preferida! Era uma vez na floresta Havia uma menina, Chapeuzinho Vermelho Teve que visitar a sua avó doente Então ela foi com um cesto de pães Lá eu vou me aventurar Só seguir no caminho e vai ficar tudo bem De repente o lobo mal apareceu Com seus dentes afiados e orelhas pontudas Olá menininha, tudo bem com você? Aonde está indo posso ir também? Estou indo ver minha avó, é bem distante Você não pode vir, agora eu tenho que ir Mas o lobo tinha um plano Correndo ele foi para a casa da vovó Do outro lado da floresta O lobo chegou na casa da vovó Entrou escondido pela porta quietinho A vovó viu o lobo, então ela gritou E correu para o armário para que ele não a visse Vou esperar Aqui mesmo, a Chapeuzinho vai aparecer O lobo colocou a roupa da vovó A sua camisola e o seu óculos também Que lobo inteligente eu sou Vou fingir que eu sou a vovózinha doente na cama Espero que a Chapeuzinha venha rápido E me resgate logo desse lobo mau Foi então que a Chapeuzinha chegou na casa da sua vovó Ela abriu a porta e caminhou até a cama de sua avó Vovó, estou aqui, tardinha está de cama Eu trouxe pães saborosos pra você Obrigado querida, estou um pouco doente Venha mais pertinho, quero te ver melhor Vovó, você não está normal O que eu posso fazer pra ajudar? Eu devo estar com algum cansaço Vem aqui na cama e me dê um abraço Vovó, que olhos grandes você tem? Olhos grandes pra te ver Vovó, que orelhas grandes você tem? Orelhas grandes pra te ouvir Vovó, que dentes grandes você tem? Grandes dentes pra te comer Pobre Chapeuzinho Vermelho Mas ela teve sorte Um lenhador estava passando e ouviu o grito dela Ele derrubou a porta e entrou O que está acontecendo? Você está bem? Eu ouvi você gritar bem de longe Ei, lobo mau, saia já daqui E nunca mais volte agora, está tudo bem Obrigada, lenhador Espero que o lobo nunca mais volte Onde está? A minha vovó Será que o lobo encontrou antes de mim? Cá estou, Chapeuzinho, estou bem Me escondi do lobo mau por um tris Ai, que bom vovó, você está bem E lenhador, você salvou o dia Agora nossa história chegou ao fim O que aprendemos com a Chapeuzinho? Não fale com estranhos na floresta E seja gentil como a Chapeuzinho Uau, que leão grande E olha esse rato tão pequeno Será que eles são amigos? Vamos contar aos gêmeos a história do rato e do leão Sim O rato e o leão 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 Um dia havia um rato Caminhando pela floresta Ela encontrou um leão grande e velho O que você está fazendo na minha vizinhança? O leão agarrou a pequena ratinha Segurou ela pro alto Por favor, senhor, me deixe ir Deixa você ir? Me diga o porquê Se você me deixar ir, gentilmente Eu vou te ajudar Um dia vai ver O leão riu bem alto Você acha que pode me ajudar? Você é uma ratinha bobinha e minúscula Ok Eu vou te libertar Uau, você é muito corajoso É! No próximo dia O leão estava Correndo super rápido Ele pisou em uma rede gigante E ficou preso na armadilha Ajude-me, ajude-me Alguém não vai me ajudar O rato e o leão O rato e o leão O rato ouviu o rugido do leão E sabia o que fazer Chamou os amigos pra ajudar o leão Pegue a corda e comece a morder Nossa, você me salvou Mesmo tão pequeno Eu nunca deveria ter dado Reisada de você Não se preocupe Nós entendemos Seremos amigos E está tudo certo O rato e o leão 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 E eles são melhores amigos Desde esse dia Irmão, irmão Você pode nos ler uma história Por favor? Claro, irmãozinho Essa é a dos três porquinhos? Eu amo essa Eu também Certo Então, cheguem mais perto Os três porquinhos Os três porquinhos Os três porquinhos Decidiram construir uma casa Um porco tinha algo a dizer Vou construir minha casa de feno Então ele juntou todo feno que pode Construiu sua casa então Feno, feno, feno Vou construir a minha casa de feno O segundo porco pensou bem rápido Vou construir minha casa de gravetos Ela juntou todos os gravetos que pode Construiu sua casa então Gravetos, gravetos, gravetos Vou construir a minha casa de gravetos O terceiro porco não gostou dos truques Vou construir minha casa de tijolos Vai demorar um pouco mais Mas a casa mais forte será só a minha Tijolos Vou construir minha casa de tijolos De repente um lobo apareceu De repente um lobo apareceu Então em suas casas Os porquinhos desapareceram Porquinho, porquinho Me deixe entrar Não, eu não vou te deixar entrar Então vou soprar e bufar E sua casa eu vou derrubar Oh, não! Porquinho, porquinho, me deixe entrar! Não, eu não vou te deixar entrar! Então vou soprar e bufar e sua casa eu vou derrubar! Oh, não! Porquinho, porquinho, me deixe entrar! Não, eu não vou te deixar entrar! Então vou soprar e bufar e sua casa eu vou derrubar! A casa de tijãos era forte e então ele não a derrubou! Não se preocupe, meus amigos porquinhos, nós estamos seguros! O lobo desceu da chaminé, mas eles acenderam um fogo! Auí! Saia daqui, seu lobo mau! Os três porquinhos, os três porquinhos, os três porquinhos moram na casa de tijãos! Crianças, temos a história perfeita pra vocês! Não temos, querido? Oh, sim, nós temos! Leia, leia, por favor! Era uma vez em uma grande terra, vivia um lindo e engraçado gafanhoto! Adoro brincar todo dia, me faz feliz com alegria! Preocupações trabalho hoje não, porque trabalhar se eu posso brincar! Repete, pulo, 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 pulo no parque! Muita diversão! Repete, pulo, 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 pulo! E eu vou dançar! Ao sol dança! Olhe pra mim, eu vou dançar! E seus amigos, vizinhos, as formigas fizeram antes o seu trabalho! O gafanhoto se perguntou por que é que as formigas trabalhavam tanto o dia inteiro! Amamos brincar, mas vamos trabalhar! Trabalho primeiro pra rainha não surtar! Tarefas, tarefas, todos os dias! Precisa ser feito pra poder brincar! Repete, pulo, 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 pulo! Eu pulo nos campos pra poder comer! Repete, pulo, pulo, pulo! Eu vou cantar e me alegrar! Ha, 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 ha! As formigas estavam preocupadas e gritaram para o gafanhoto! As formigas correram para casa e o vento começou a uivar! Gafanhoto, não tem jeito! Trabalhe primeiro pra poder brincar! Prepare, guarde para o outro dia! Se não fizer, vai ver e pagar! O tempo mudou e esfriou Ontem não estava mesmo nada assim Sem sol e calor, onde eles foram? Talvez amanhã eles vão voltar Repete, pulo, 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 pulo! Eu pulo no parque pra me divertir! Repete, pulo, 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 pulo! Ninguém aqui, somente eu! Ei, cadê todo mundo? O gafanhoto estava com fome E estava frio no rigoroso inverno Está tão frio Dia friorento Não como nada desde ontem Vento, neve, me tremendo todo Preciso de ajuda, peço pra você Ei, podem ajudar este amigo aqui? As formigas ouviram a batida na porta E foram ver Deixaram o gafanhoto friorento entrar E ele agradeceu as formigas pela gentileza Aprendi de um jeito difícil Trabalho primeiro pra depois brincar Trabalho, trabalho sem atrasar Tarefas primeiro, assim tem que ser Repete, pulo, 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 pulo Eu pulo pro trabalho, trabalho vem primeiro Repete, pulo, 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 pulo Pra poder brincar, brincar a vale Repete, pulo, 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 pulo Eu pulo e trabalho que vem primeiro Repete, pulo, 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 pulo Pra poder brincar, brincar pra vale O que é gêmeos? É a hora de história! Que tal a história da Caixinhos Dourados e os Três Ursos? É! Era uma vez em uma casa na floresta Viviam três ursos que amavam comer mingau Comiam de manhã no almoço e jantar O do papai era quente O da mamãe era frio O do bebê certinho Eu sou o papai urso, sou o grande e orgulhoso Sou a mamãe urso, posso rugir bem alto Eu sou o bebê urso e essa é minha cadeira Somos os Três Ursos! Os Três Ursos decidiram pegar um pouco de mel pra colocar no seu mingau Então eles foram para a floresta Perto da floresta vive uma menina de cabelos dourados Cheio de caixinhos dourados Todos a chamavam de caixinhos dourados Lá vai ela Lá vão eu Para a floresta Ó, veja, encontrei uma casa pequena Vou bater, 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 bater na porta Não tem ninguém Ah, tudo bem E ela entrou Mesmo assim A caixinhos nem sabia Mas ela tinha acabado de entrar na casa dos Três Ursos Uau, olhe para lá Uma mesa com comida Ótimo porque eu estou com fome Tenho uma taça de mingau bem grande pra mim Ei, tem uma! Espere, são duas! Não, olhe! São três! O mingau do papai urso é quente demais O mingau da mamãe urso é frio demais O mingau do bebê urso Ah, certinho Depois de caixinhos comer sua porção de mingau Ela estava se sentindo cheia e quis se descansar A cadeira do papai urso era dura demais A cadeira da mamãe urso era suave demais A cadeira do bebê urso era última Vamos ver Uuuh, uuuh, uau Essa é certinha Mas a caixinhos era muito pesada para a cadeira do bebê urso E por isso ela quebrou Ups Agora ela estava com muito sono Então decidiu subir para deitar sua cabeça dourada A cama do papai urso era dura demais A cama da mamãe urso era suave demais A cama do bebê urso era última Hum, vamos ver Uuuh, uuuh, uau Essa é certinha Assim que caixinhos adormeceu Os três ursos voltaram para casa Para descobrir que não estavam sozinhos Uuuh, 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 uuuh Alguém andou comendo o mingau do papai urso Alguém andou comendo o mingau da mamãe urso Alguém andou comendo do bebê também Hum, vamos ver Oh, 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 meu Deus Comeram tudinho Alguém andou sentando na cadeira do papai urso Alguém andou sentando na cadeira da mamãe urso Alguém andou sentando na do bebê também Está aqui pra dar Os ursos não estavam muito felizes Eles foram para o andar de cima para encontrar o intruso Alguém andou dormindo na cama do papai urso Alguém andou dormindo na cama da mamãe urso Alguém andou dormindo na cama do bebê também Hum, vamos ver Ah, oh, meu Deus Lá está ela Quem é você? Sou a caixinhos dourados Quem são vocês? Somos os três ursos Você comeu meu mingau Quebrou minha cadeira Dormiu na minha cama E isso não é justo Ih, desculpa Ah, caixinhos percebeu que ela não era bem-vinda E os três ursos a expulsaram da casa Ela correu pra sua casa E nunca voltou Uma lição muito boa Ela aprendeu E a casa dos ursos se encheu de risos E eles viveram felizes pra sempre GOOFIE Goofie Obrigado.